Essa bebê foi abandonada por ser feia demais, e hoje ela está assim. Kate nasceu com um tumor facial que se estendia até o pescoço, afetando profundamente a sua aparência. Seus pais, preocupados com a rejeição social, pois acharam ela feia demais, a abandonaram no hospital, chocando todos do hospital com sua falta de compaixão. Entretanto, a equipe de enfermeiras decidiu mudar o destino de Kate. Elas lançaram uma campanha online para arrecadar dinheiro para sua cirurgia. Mas o Dr. Alfred realizou a operação gratuitamente e, como ouvido pela sua história, decidiu adotá-la. Hoje, Kate administra um blog que oferece dicas de beleza para pessoas com problemas semelhantes. Sua transformação demonstra que o amor pode superar a diversidade se ela é grata ao Dr. Alfred e lhe deu uma nova vida. Se você torce pela felicidade de Kate, aperte no joinha, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história. Se você torce pela felicidade de Kate, aperte no joinha, deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história.